Sabe como se chama caneta em Angola? Se chama cagueiro. Salve, galera! Você está em DidaFoods e vocês viram o que eu falei agora da forma certa, mano. Se fala de e em Angola, não da e a Angola, tá ligado? Seria da mesma forma que se falar da Brasil, tá ligado? Da Brasil está errado, mano. O pessoal de Angola me corrigiram, tá ligado? Eles falaram que, mano, tá errado usar esse a, esse termo, vamos dizer que feminino, tá ligado? Pra referir Angola. É sempre no termo masculino. De Angola, em Angola, manja! Entenderam? Espero que eu tenha aprendido. E se você é de Angola e eu estou falando errado, me desculpa. Eu estou tentando fazer as coisas certas, entendeu? Pra agradar vocês, que vocês são muito fera. E como o pessoal de Angola, tá ligado? Que mora em Angola e está aqui assistindo bastante o canal de DidaFoods, vamos aqui fazer um vídeo do povo deles, que é um angolano chamado Zito Lovumbo. Recomendado pelo Tio Valdes. Ele falou que esse moleque joga muito, tá ligado? Ele falou que esse moleque é monstro e eu particularmente não conheço e creio que muitos brasileiros, muitos portugueses também não conhecem, tá ligado? Deve conhecer mais o pessoal de Moçambique, Cabo Verde. Deve conhecer já esse jogador, mas por aqui pelo menos eu não entendeu. Mas vamos conhecer todo mundo junto. Se você é desses países e também não conhece, todo mundo vai conhecer aqui agora, certo? Entrou mais um país na lista dos salves, tá ligado? Eu já dei salve pra Cabo Verde, Moçambique, Angola, Portugal, Brasil e agora entrou São Tomé. São Tomé. Vamos ver esse vídeo chamado Reforço do Flamengo, Zito Lovumbo. Um vídeo do Flá Marcou, está aqui na descrição do vídeo, certo? Vamos ver aqui o que ele apronta, como que é o estilo de jogo dele, certo? Do angolano Zito Lovumbo. Bora. Flá Marcou, giro pelo mundo. Beleza, ali a introdução, ele é de 2002, mano. Bem jovem ali, já começou ali, já começou ali arrancando. Ele que é a camisa 10 da Angola. Nossa, já começou fazendo um golaço, por sinal, né, mano? Olha lá, arrancou. Cadê? Ó, cortou pro meio, cortou de novo pro meio. Ele que é a canhota, ó, a canhotinha, a canhotinha. Puxou ali no corredor. Aí já é ele contra a Zâmbia. Chegou, ó. Tomé, ligou o laço. Pô, ele é reforço do Flamengo. Por essa eu não esperava, tipo... Colocamos aqui Zito Lovumbo. E já tá ali no radar do Flamengo. Tomara que ele venha, tá ligado? E venha mostrar o seu talento aqui no Brasileirão. Chegou. Não, eu quero ver essa... Nossa, tomou um rodo, mano. Essa é a de Gadea no começo que foi da hora. Ó, ó a de Gadea no começo, ó. Na hora que ele dominou, quer ver? Ó, presta atenção, ó. Dominou. Foi, tá ligado? E aí ele foi e tomou um rodo. Nossa, o moleque foi muito maldoso nele ali, véi. Foi só nele mesmo, tá ligado? É, ele gosta, gosta de correr, hein, mano. Ó, ele vai jogando no corredor e vai embora, ó. E aí ele vai cortando pro meio. Nossa! Nossa! Nossa, mano! Você é louco! Aí, Zito Lovumbo. Eu tenho uma coisa pra te falar. Vem pro Corinthians, entendeu? Flamengo? Não sei, não. Tem muita concorrência lá, entendeu? Corinthians aqui, ó. Você vai ser titular ali, entendeu? Fala aqui o Dido aqui. Entendeu? Tá louco, mano. Olha essa jogada. Vamos repetir essa jogada? Porque, né, eu gostei muito. Nossa, mano. Que caneta, meus amigos. Que caneta, meus amigos, ó. Puxou. Foi. Brecou de novo e foi. Nessa que ele foi. E o moleque foi bem na marcação, mano. Olha lá. Nossa, mano. Caramba, velho. Tá maluco. E ele conseguiu completar a jogada, tá ligado? Gol ainda, será? Não. Quase, 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 quase. Mano, eu queria saber se foi caneta de começo aí. Ele não tá muito longe, entendeu? Mas, assim. Ah, foi o gol do começo. Eu dei foi o gol no começo. Muito importante agradecer. Da hora demais, mano. Caramba, velho. Eu gostaria de ver ele sim muito aqui no futebol brasileiro. E você? Estou revelando o jogador aqui pra você, meu querido. Vamos acompanhar de perto o angolano Zito Lovumbo. Lovumbo. Ele gosta muito desse corredor. Vocês perceberam também, né? Ele olha o corredor, o corredor olha pra ele. Bate a química. Nossa, essa caneta. Toma. Ah, eu sei que eu sei igual, imagina, de cobertura. O mesmo lance, será? Porque eu gostei desse lance, hein? Ele gosta muito do corredor, mano. Ele gosta muito, mano. Normalmente, a gente está acostumado com os canhotos puxando pro lado de dentro, tá ligado? Pro lado esquerdo deles. Esse daí, ele puxa muito pro lado direito, mano. Olha lá. Pro corredorzão mesmo, tá ligado? Normalmente, acontece o quê? Todo mundo fala assim, ó. Fecha a esquerda. O canhoto fecha a esquerda. Esse daí é o contrário. Fecha a direita, tá ligado? Que ele vai querer o corredor. Olha lá. Ele novamente, ó. Pegou, finge que vai, ó. O moleque tá ligeiro já, ó. Ah, agora cortou pro outro lado. Ah, calma aí. Carro JM ovos. Ovos fresquinhos de qualidade. Nos meus vídeos já passaram. Carro de pizza a 12 reais. Carros dos churros. Da candida. E agora carro dos ovos. Pimenta do reino. Coentro moído e alho. Passa no crédito e débito. Essa musiquinha aí, de flauta. Passou. Vamos lá. Dá play aqui. Novamente aqui na jogadinha dele. Ah, ele que cortou pro meio ali aquela jogada, né? Agora, ó. Beleza. Olha o corredor. Já era. Ó, ó. Foi. 1, 2, 3. Não, mentira. Mentira. Aí ele chutou meio mascado. Não sei o que aconteceu. Foi meio longe do gol, né? Mas acontece, entendeu? Vocês têm que ver meus vídeos onde que eu chuto. Vai tudo longe. Nossa, mano. Ô. Diz se não cabia uma canetinha ali, hein? Ô, ele é muito veloz, mano. Sério. Golaço. Golaço. No canto do goleiro foi bem demais, né, mano? O goleiro não vai esperar. Tipo, entre o goleiro e a trave, tá ligado? Bem próximo assim. O goleiro não vai esperar. E ele comemorando ali, ó. Olha lá, mano. Mano, parece coisa de videogame quando você adianta e ninguém pega. E aí, chutou ali no canto do goleiro. Sem chance, mano. Tipo assim. Porque o goleiro não vai esperar, tá ligado? O goleiro vai esperar o quê? Olha lá. Você viu que o goleiro... Ó, se você for notar, o goleiro dá um passinho pra direita. Pra quê? Mano, é o óbvio, tá ligado? O óbvio. Você sempre espera o óbvio. Então, por isso que é importante a gente ser imprevisível, tá ligado? Porque as pessoas sempre esperam o óbvio. Assim como o goleiro esperou pra direita, mas não foi. Ele já dominou tirano. Nossa. Ah, isso daí eu não sei se foi foto. Chegou. Ó, tome ele. Cortou pro meio, beleza. Tentou ali achar algum outro espaço, né? Agora tá sendo os lances bem rápido. Dominou já, ó. Corredor cruzou. Ele é ponta, né, mano? Claramente ele é ponta. Ó lá. Pegou a bola. Camisa 10. Vai pra cima. Vai pra cima. Já era. Ele acredita muito na velocidade dele, porque ele é bem rápido, né, mano? Ele é bem acima da média no quesito velocidade, tá ligado? Ó, ele vai jogar. Ó, toma. Ele já era. Vai embora. Ah, mano. Que a bola saiu ali, se não tivesse saído. Passe, hein? Beleza. Deu certo. O importante é isso. Se deu certo, tá valendo. Nossa, o cruzamentinho foi bem demais. Muito perigoso. Cortou pro meio, ó. E tome de passe. Agora eu acho que é a parte mais dos passes, tá ligado? Aquele contra a seleção. Não sei, mano. Não sei ler esse nome, não, velho. Contra a seleção Schrozenegger. É isso. Chegou. Pá. E aí, acabou do nada o vídeo, tá ligado? O vídeo simplesmente acabou do nada. O vídeo aqui do Zito Lovumbo. O que vocês acharam do vídeo? Se você já conhecia, você que é da Angola, comenta se ele é muito famoso aí, tá ligado? Aqui no Brasil, eu particularmente não conhecia e nunca escutei falar dele, tá ligado? Mas através de vocês, nos comentários, eu li, tá ligado? Tipo assim, mano, eu tô com carinho muito grande pela Angola e por outros países também que falam português. Eu li lá que tinha esse jogador, tá ligado? O moleque comentou. Eu vou até colocar o comentário aí. Aí eu falei, mano, quer saber? Vou pesquisar e vou fazer um vídeo sobre ele. Então foi isso. Eu gostaria de saber a sua opinião, certo? Eu vou dar a minha opinião aqui e comenta a sua, tá bom? A maior parte de destaque que eu vi nele foi a velocidade, certo? A velocidade dele é bem acima da média, assim, tá ligado? Então, tipo, ele vê o corredorzinho ali, moleque. Se o adversário bobear, que nem tipo assim, teve uma hora que ele cortou pro meio. Mas essa hora que ele cortou pro meio, o adversário tava ligeiro, mano. O adversário tava como? Já antecipando o corredor. O adversário falou, mano, ele vai jogar aqui, mano. Eu já coloco o braço e tudo na frente. E aí foi nessa que, mano, ele cortou pro outro lado. Mas se o adversário bobear e deixar o corredor, ele vai embora, velho. Curti muito o estilo de jogo dele. Eu não sei se ele tá no Flamengo atualmente, tá ligado? Porque, como eu falo pra vocês, mano, eu não... Ah, Dida, mas você não sabe nada do jogador. Mano, simplesmente eu gosto de fazer vídeos reagindo jogadores que eu não conheço. É só isso, entendeu? Mas eu curti muito você que é da Angola, você que é de São Tomé, Cabo Verde. Mano, fala jogadores que se destacam aí, tá ligado? Pra eu fazer vídeos aqui no canal DidaFoods. E, claro, Portugal também, Moçambique, Brasil, tudo, 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 tudo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E é isso aí, mano. Dá cagueiro nos seus amigos, certo? Só quem sabe, sabe. Tamo junto, um beijão, um forte abraço. E, mano, com fé em Deus, vou visitar todos esses países que falam português. É nóis.